RKA4JL – Aí, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula de ciências, onde vamos falar sobre a importância da reciclagem e da reutilização do lixo. E por que vamos falar sobre isso? Porque todos os dias produzimos toneladas de lixo em nossas cidades. Estamos falando de uma grandeza na escala de 1.000. Para você ter uma ideia, só a cidade de São Paulo produz em torno de 20.000 toneladas de lixo por dia, o que equivale a 20 milhões de quilos por dia. É isso mesmo, um número gigantesco. Para você visualizar melhor essa quantidade, temos que todo esse lixo gerado poderia preencher um prédio de 15 andares. É muita coisa, não é? 15 andares equivalem a mais ou menos 45 metros de altura. Olhando aqui a nossa figura, dá para ter noção de como é muito lixo. Vendo esse número para a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, dá para imaginar que, se juntarmos todas as cidades do país, é gerado muito lixo todo dia. E para onde vai tudo isso? Apesar de hoje em dia termos locais apropriados para onde o nosso lixo deve ser levado, que são os chamados aterros sanitários, muitos municípios ainda possuem lixões para a disposição de todo o seu lixo. Os lixões são áreas que geralmente ficam afastadas das cidades, e lá o lixo é jogado sem separação e sem tratamento algum. Ou seja, é uma disposição a céu aberto de resíduos. E é por isso que representam um grande impacto ambiental, porque causam poluição do solo, das águas e do ar. E também atraem animais que podem transmitir doenças, como as baratas e os ratos, que são aqueles mais comuns de se ver. Outra consequência que essas áreas causam é a proliferação de insetos com potencial vetor, principalmente aos mosquitos. Isso é causado porque o lixo está disposto sobre o solo sem proteção contra a chuva. Com isso, a água vai se acumulando e formando criadouros para estes animais, dos quais o mais conhecido é o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, da zika e chikungunya. Porém, mesmo que o lixo de um lugar seja levado para o aterro sanitário e receba todo o tratamento adequado, já imaginou que a quantidade de lixo gerada por todos nós é muito grande? E, se continuarmos assim, não haverá áreas suficientes para o depósito dele? Portanto, é aí que entram os dois importantes conceitos que falamos lá no início da nossa aula, a reutilização e a reciclagem. Vou escrever isso aqui porque, primeiro, nós vamos saber a diferença entre essas duas palavrinhas e qual seria a melhor para o meio ambiente. Então, o que seria reutilizar? Reutilizar é utilizar um produto novamente, aplicando a ele a mesma função ou não. Por exemplo, aqueles papéis que iriam para o lixo podem se tornar um bloco de rascunho. Utilizando desta forma, a função do papel continuará a mesma. Por outro lado, garrafas de vidro, como aquelas de refrigerante, podem ser usadas posteriormente como objetos de decoração para a casa. E, assim, na sua reutilização, a função das garrafas mudou. Já reciclar quer dizer que o produto será transformado em algo novo. E, para isso, haverá uma tecnologia maior agindo sobre ele. Um exemplo fácil são as garrafas PET, que estão tão presentes em nosso dia a dia. Quando recicladas, elas podem se tornar embalagens e até tecidos. Desta forma, a principal diferença entre reutilizar e reciclar é que, para reutilizar algo que seria lixo, não é necessário um processamento industrial. Mas, para reciclar, sim. Embora sejam diferentes, reutilizar e reciclar são dois processos muito importantes para o meio ambiente, porque contribuem para reduzir a geração de lixo e a quantidade de resíduos que será depositada nos aterros sanitários, além de diminuir a exploração dos recursos naturais. Por isso, é importante incentivar tanto a reutilização quanto a reciclagem de produtos. Desta forma, estamos contribuindo para o meio ambiente. E assim, finalizamos mais uma aula. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!